Bom dia, bom dia, giros, como é que vocês estão? Saí agora do banho e ainda estou com o cabelo todo de melhado, mas pronto, estou aqui a preparar a roupa, porque hoje eu passo caldas. Bem, acabei agora de chegar a Lisboa, tive uma viagem muito interessante, escrevi coisas, notas para me dizer, porque eu queria falar no autocarro e ser só cringe, então, de só saco, chegava às 4, mas cheguei às 3, foi uma surpresa, sou muito fixe, e tipo, eu estava a gravar os vídeos e depois não estava com espaço para guardar, a gravar não, estava a editar, depois não estava com espaço para guardar, e eu pensei, ah, ok, vou pagar todos os vídeos e assim já vou ter espaço, só que eu esqueci muito, como editor, se não tiver os vídeos guardados, não dá para, tipo, editar, portanto, olha, estive de editar tudo de novo, uma confusão. Entretanto, estava uma pastilha absolutamente nojenta, tipo, na parte de trás do banho cá à minha frente, nojenta, vou deixar aqui um vídeo. E pronto, estava-me a andar a cunhar a viagem toda, e eu fiz-te chegar à conclusão, que eu demoro 2 horas e meia a chegar às caldas, é imenso, porque é, tipo, 40 minutos de 20 de camboi, mais, tipo, 20 ou 20 de metro, mais, tipo, 1 hora, 1 hora e 20 de autocarro, de carro faz 45 minutos, mas pronto, vou agora até com o saco. Ah, foi uma surpresa. É que eu sinto aquele sítio, já acabei uma vez, mas não faço a menor ideia onde é que eu entro. Então, mas esse carro, vais ficar andando com ele agora. Fomos jantar com os avós do Sá, e agora descobrimos, eles ligaram a dizer que a Holanda e a Argentina estão 2-2 no prolongamento, não sei, portanto, estamos agora à procura de um sítio para ir ver, e fomos ver o Orangil também há bocado, foi muito giro o jogo. Eu percebo muito de futebol, na minha opinião, muito sábia e de uma pessoa que tem muita cultura sobre, tão sá, uma pessoa que tem muita cultura sobre assuntos, eu achei que o guarda-redes da Croácia, era a Croácia? Era, era muito bom, muito, 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 pá, jogava muito bem. Eu acho engraçado, tu não percebes nada de futebol, mas, tipo, tentas comentar e tentas perceber. Eu acho isso engraçado, pá, eu acho engraçado, não, desde que começámos a ir ver o Sporting, agora percebo muito mais de futebol, eu acho engraçado, eu sei que é um fora de jogo, malta, e assim é mais ou menos, é quando o que vai marcar, quando lhe passa a bola, está à frente da outra equipa, não é? É, por causa disso. Bem, não se vê nada, mas vamos ignorar. Vamos agora ver o Luis Franco Bastos, que é um comediante, aqui no SCC, que se chama, acho acho que sim, que é uma coisa nas caldas. Ninguém tinha dito isso, aqui, certo? Estás a ver tu num campo pequeno? Sim. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estamos aqui! Vamos lá! Vá! Uau! Bem, então, viemos ver o jogo a um café aqui nas faldas, perdemos, ainda não acredito bem, mas pronto, está tudo bem, é que imagina, a pessoa não entusiasta dentro de mim, acha que gosta e aprecia de futebol, pá, mas não percebo nada, então estou muito chateada porque temos perdido o jogo, mas, mas pronto, perdemos, e agora vamos para casa de chá porque temos uns jadares de família. Flor! Aquilo mágico! Bem, malta, dia seguinte, ontem não acabei o vlog, mas, pá, estávamos aqui a ter tipo um jantar de um jogo de Portugal que não foi muito bom, barra jantar de família de Natal, barra etc, em casa de chá, e pronto, isto às 11 da noite e eu vim ao quarto fazer não sei o que, e adoro sim, portanto, não acabei nem pelo clima mais ou menos. E estes dias, eu acho que imaginei, são tipo muitas giras, eu faço um monte de coisas, só que não são coisas que sejam graváveis, porque sei lá, não posso estar tipo, como a pessoa de repente começa a gravar, tipo, é só estranho, desconfortável, e sei lá, não dá, e depois não fico com o vídeo, não fico com coisas interessantes, nem durante as aulas, porque a maior parte do meu dia são tipo, é de ter à luz, tipo, não vou gravar isso, então, não sei, isto anda a ser frustrante. Mas pronto, mas pronto, também não vou juntar 3 dias, porque isto é demasiado mal, e então o vídeo vai ficar por aqui, eu vou tentar, vou acender, não continuar a juntar vídeos, mas não sei, porque não anda a ter a capacidade para gravar coisas. Mas pronto, foi isto o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, muitos beijinhos e até amanhã. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL